Eu posso ser boca de Deus na tua vida por apenas um minuto? Salmos 30, versículo 5, parte B Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer Deixa eu te dizer uma coisa Alguém te feriu? As dificuldades da vida estão doendo? Você pode estar chorando, esse choro parece ser infinito, que não vai acabar Mas Deus, Ele está te dizendo que pelo amanhecer a alegria virá Deus, Ele vai trazer alegria pra tua vida Aquela ferida que está aberta, que estava doendo há muito tempo Deus, Ele está dizendo que vai sarar essa ferida A alegria vai vir, a bonança vai vir A noite pode ser longa, mas o amanhecer, Deus vai vir com providência na tua vida Então creia que Deus, Ele vai trazer alegria na sua vida